Eu estou aqui ao lado do Amador Gomes, que é um fazedor de requeijão de mão cheia aqui na região de Bela Vista. Agora, é importante que você preste muita atenção nessa receita, acompanhe direitinho, para não fugir a quantidade de ingredientes, também os pontos, porque um desviozinho para a esquerda ou para a direita, você pode azangar a receita, não é Amador? Para 10 litros de coalhada, você gasta 4 litros de leite para lavar e gasta 300 gramas de nata de leite. Essa nata é a espécie de uma manteiga, você vai tirando... É, tira por cima da manteiga, tira a coalhada, você tira a coalhada, coalhou, aí o leite coalhou, você tira por cima a manteiga. E vai separando uma vasilha, né? Separando uma vasilha, aí frita ela e lava o requeijão depois que você põe naquela manteiga frita. Aí, agora aqui eu vou despejar a coalhada para separar do soro. Você está, então, tirando o soro da coalhada? É, é o soro da coalhada. Lavando aí, tirando o soro. A coalhada vai ficar mais seca, né, Amador? Vai ficar, vai enxugar de novo, aí eu vou pôr na vasilha e pôr mais leite. É a segunda vez que estou lavando, ainda vou lavar mais uma vez, para a massa pegar a consistência, para tirar o azedo da coalhada. Agora eu vou despejar lá. Amador, agora você não está usando o coador, por quê? É, aqui a gente empelotou, já juntou, então não precisa mais ir pôr no pano, porque o pano é quando ela está esparramada. Aqui, ó, já está junto, a coalhada já juntou. Você está colocando o leite ali na coalhada já pela terceira vez. Amador, o gasto de leite para se fazer requeijão é bem maior que para queijo, né? É, maior que, tem que lavar, né? Queijo não tem que lavar. Agora, Amador, outra coisa, o queijo você pode coalhar artificialmente, né? Pode. E o requeijão tem que ser naturalmente. O requeijão não aceita coalhada com coalho e outras coisas, tem que ser natural. A massa agora ficou consistente mesmo, né? Ela está ficando, eu ainda vou dar outra lavada, hein? Amador, e como é que você sabe a hora que a massa está boa? A hora que ela está consistente, ela está assim, ó, macia, ela está liguenta. Aí, ó, desocupei essa panela, agora eu vou pôr a manteiga nessa panela que eu feitei, depois eu desquentei a massa. Lembrando bem que isso aí que parece doce de leite estalhado, é exatamente a manteiga obtida, tá coalhada, né, Amador? É a manteiga de leite. Agora aqui eu vou pegar a massa e pôr aqui na panela, na manteiga. Pois é, observando a massa aqui agora na panela, a gente vai perceber que ela já está tomando a cor do requeijão. Que beleza essa textura da massa aqui, Amador. Agora está pronta, agora está só tirar, só pôr nos pratos, pôr na vasilha. Pois é, a gente está pronto aqui, um delicioso requeijão caseiro. Que dá trabalho? Dá, não resta dúvida. Mas o que você consegue fazer de bom sem ter muito trabalho? Praticamente nada, não é mesmo? Então vale a pena fazer essa receita na sua casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho